De volta com o Boa Tarde Cidadão na Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o vereador Sueldo Medeiros. Bem-vindo, vereador, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson Cavalho e aos telespectadores da TV Bande, em especial do seu programa, Boa Tarde Cidadão. Obrigado, é um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista, já que o vereador preside a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal do Natal, perguntando sobre como se encontra a situação do projeto de lei que foi apresentado de sua autoria. O projeto de lei que diz respeito à criação do parque tecnológico. Na realidade, eu gostaria de tecer alguns comentários preliminares antes de entrar na questão do projeto propriamente dito. A Comissão de Ciência e Tecnologia, ela estava um tanto adormecida. E eu... Particularmente, eu nem sabia que existia essa comissão na Câmara, para ser muito sincero. Existe e é uma comissão extremamente importante. Agora, talvez porque não tivesse alguém que, como eu, resolveu empreender uma dinâmica completamente diferente. Então, ao assumir a presidência dessa comissão, o primeiro ato meu foi fazer um projeto de resolução mudando o nome da comissão, para Ciência, Tecnologia e Inovação, cumprindo assim o que já reza a Constituição Federal no seu artigo 218. E procurei dar uma dinâmica diferente. Primeiro, me cercar de pessoas que conhecessem bem a área. Visitei a SEMPLA numa reunião do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação. Então, fui designado membro do Conselho também e, a partir daí, comecei as reuniões de rotina, a trazer sempre alguém da universidade, algum professor, alguém, para, junto com os partícipes dessa comissão, disseminar a cultura da ciência, tecnologia e inovação no âmbito da Câmara, até porque a gente entende que a era digital, ela está causando realmente uma revolução no mundo. E Natal não podia ficar à margem desse processo. Então, assim, eu cheguei justamente numa hora em que tivemos uma oportunidade de conversar com a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o ex-reitor Ivonildo Rego, que é atual diretor-presidente do Instituto Metrópolo Digital, e ele demonstrava todo o interesse de trazer para Natal o parque tecnológico. Nós entendemos que havia uma importância muito grande em trazer isso para a cidade e Natal não tem, não dispõe de grandes áreas para se fazer um parque industrial, mas para se fazer um parque tecnológico, há toda uma viabilidade. Primeiro porque pode sim. Agora, vereador, assim, a pergunta que ele fez inicialmente é do que trata esse projeto? Qual o objetivo desse projeto? O que significará a implantação dele na prática, objetivamente? Outra coisa, o projeto não é da minha autoria, mas eu fui o responsável pela defesa desse projeto, junto aos pares. Quem é o autor do projeto? É um projeto de iniciativa do Executivo Municipal. Então, o projeto, na realidade, ele tinha sido apresentado anteriormente e precisou passar por umas modificações. E hoje, o que é que ele efetivamente traz de concreto? O projeto nada mais é do que uma alteração no Código Tributário do município, que visa conceder incentivos fiscais às empresas de tecnologia e da informação que se instalarem no chamado Parque Tecnológico de Natal. Onde ficará esse Parque Tecnológico? Esse parque, ele, evidentemente, por ser o centro formador, está na área da universidade, o Instituto Metrópolo Digital aconselhou que as empresas pudessem ficar no entorno da academia, ou seja, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, é isso num local específico, onde vai ser instalado o Parque Tecnológico? Inicialmente, foi colocado, ou seja, no projeto anterior, delimitaram uma área que pegava Potilândia, Mirassol, ou seja, Lagoa Nova, parte de Candelária, Capim Macio, a região que circunda o campus universitário. Eu, se fosse instalar uma empresa de tecnologia da informação... Então, não vai ser num local específico, não. Qualquer empresa que se instale em qualquer um desses lugares vai ter um centro de fiscais, é isso? Qualquer empresa de tecnologia da informação que fosse instalar, com esse objetivo de fazer ciência, tecnologia e inovação, vai ter um benefício, uma isenção física. Não é isenção, na realidade, é uma compensação. Vai ter uma redução na alíquota de ISS, na alíquota de TIVE, na possibilidade de se dispensar a taxa de localização. E hoje em dia já existe alguma empresa que esteja atuando nessa área geográfica? Existe, existe. Essa isenção? Existe, sim. As empresas, hoje, a universidade não está formando mais só pessoas, ela está formando também CNPJs, empresas. Então, essas empresas que são gestadas no âmbito da universidade, elas já têm direito a ficar lá três anos. têm toda uma orientação da universidade para que ela possa, após os três anos, sair e ir para o outro lado da rua, como já aconteceu, uma empresa que hoje tem 100 empregados. E qual é a vantagem? É que numa casa, por exemplo, ela pode ter 100 empregados e ter contrato até fora do país. E a partir de quando esse projeto vai estar valendo, vereador? Esse projeto foi votado em primeiro turno, ontem. Acreditamos que até terça-feira a gente possa votar em segunda discussão, ou seja, em segundo turno, e porque teve uma emenda, e essa emenda a gente vai estar organizando isso para hoje ainda as comissões se reunirem extraordinariamente. Já tivemos uma conversa preliminar hoje de manhã com o presidente de cada uma comissão, são quatro, e acredito que na terça-feira, na sessão da terça-feira, a gente possa votar em segundo turno. A partir daí vai para a sanção do prefeito, e como há todo o interesse do Executivo também, eu acredito que o mais depressa possível isso venha à baila e que essas empresas possam se instalar. Vereador, um outro assunto importante é a respeito do plano diretor da cidade do Natal. Quando esse projeto chega para a Câmara, está emperrado nas mãos do Executivo, nas mãos do prefeito Carlos Eduardo, e é muito importante discutir áreas de Natal que estão sem conseguir crescer e se desenvolver, como por exemplo a zona norte do Natal, porque não se discutiu mudança no gabarito de construção, que permita, por exemplo, fazer edificações, já que já está chegando muito forte o saneamento na área feito pelo governo do Estado. Então, eu pergunto, quando vai sair da conclusão desse papel que está sendo feito hoje pelo Poder Executivo e para ser votado na Câmara? O prefeito, numa ida dela à Câmara, a semana passada, ele disse que mandaria esse projeto para ser discutido pela Casa Legislativa no segundo semestre. Mas ele deu alguma data, algum prazo, algum mês? Não, mas acredito que ele tem... Porque esse segundo semestre fica muito vago. É, mas acredito que logo no início, deve ser coisa de agosto, no máximo setembro, já a Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo já deflagrou esse processo, já fez uma, digamos assim, uma chamada para... E chegando à Câmara, qual a previsão de que seja discutida em quanto tempo? Bom, aí é imprevisível, porque são muitas áreas que a cidade precisa e que a gente olhe com muito carinho. Como técnico, como secretário da pasta, que já fui, eu vou ter todo um cuidado para conduzir esse processo. Inclusive, sou membro também da Comissão de Planejamento Urbano e isso deve ser discutido também no âmbito da comissão. E a gente vai procurar fazer o melhor para a cidade. Eu sou muito defensor da preservação e tudo, mas também não acredito na preservação sem a ocupação. Então, acho importante que a gente consiga fazer um trabalho de excelência e com auxílio de técnicos, de pessoas, até voluntários, mas que tenham interesse, que a gente consiga uma boa alternativa para a cidade de Natal. Quero agradecer a participação do vereador Sônia do Menezes. O nosso boa tarde, cidadão, seja sempre bem-vindo. Eu agradeço e estarei sempre à disposição. Ficamos por aqui com o boa tarde, cidadão. Um abraço, meu amigo Diego Danta, jornalista, lá da Sport TV agora, né? Da Sport TV, narrador esportivo. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Bande Natal. Sempre bem-vindo. Ficamos por aqui. Você continua agora ligado na Bande Natal. Vem aí os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã de volta com o nosso boa tarde, cidadão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento.